Julião Cardoso na área e você já sabe, esse daqui é o seu canal de reação no YouTube Brasil, mano. Tô aqui no canal aonde? Fute Paródias, mano. Às vezes eu fico pensando, caraca, mano, eu faço muita paródia do canal Fute Paródias, velho. Praticamente todos os vídeos, velho. Mas a galera pede muito, velho. Tem muito like, muito pedido. Então a gente tem que fazer, beleza? Tô aqui e o título dessa paródia é Neymar, sua cara, né? Beleza? Vamos ver como é que ficou essa paródia, esse som do Fute Paródias, final do vídeo, a gente troca mais ideia, beleza? Meu fone de 10 contos já tá no ouvido e play. Vamos ver como é que ficou aí. Mais uma do Neymar. Verdade. Que vou covarde, isso é maldade. Rolou até lambreta, que barbaridade. Sempre que você causa repercussão, tem que ter paródia, não tem opção. Bom, né? Nosso nome não é nem paródia, não. Então para disso, cara. Não aguento mais ver a sua cara. O nosso nome não é nem paródia, não. Mas o cara é foda. Ver a sua cara. No Fute Paródia só tem sua cara. No Fute Paródia só tem sua cara. Só tem sua cara. Não aguento mais ver a sua cara. Seu Ney, pensando bem vou te falar. Não precisa parar de arrebentar. Verdade. Para não, Ney. Porque a Copa vai chegar. Que vem. Ah, vamos ganhar. Meu Deus. Eu e sou no desespero doido. Pra chegar 2018. Enfrentei meu bairro todo. Pra chegar 2018. Já até pintei meu rosto. Pra chegar 2018. E ruí meus dedos todos. Quero ver Neymar levantar a taça. Queremos ver o Neymar levantar a taça, hein. Levantar a taça. Lá na Copa eu sei Ney vai ser o cara. Tomara, mano. Ney vai ser o cara. Lá na Rússia vai passear nos caras. Quem te encara? Quebra cara. O Ney é o cara. O Ney é o cara. Ninguém te para. Não se compara. O Ney é o cara. Tanto no Paris quanto na seleção. É o camisa 10 que traz animação. Não vamos deixar de falar dele. Não, não para de ser o cara. O Fute Paródias é a sua casa. Muito legal. O Fute Paródias é a sua casa. Muito legal. Muito legal. Tá aí. Neymar. Sua cara. Paródia Major Lazer. Anitta Pablo Vittar. Mano, de novo eu falo aqui, mano. De todas as paródias que eu ouvi do Major Lazer aí. Que é da Anitta e Pablo Vittar. Melhor foi a do Fute Paródias, mano. Muito legal. Muito legal. Eu acho muito legal o jeito que eles brincam com o tema, né? Falando de Neymar. Legal ali também como os meninos falaram na paródia. É o Neymar, né? A gente já viu o primeiro jogo dele e a evolução para o segundo jogo, né? Esse segundo jogo contra o Toulouse aqui. Ele foi muito superior do que ele foi no primeiro jogo, né? E o moleque, a tendência é só melhorar. E eu acho muito legal o que o Fute Paródias passa pra gente nas paródias deles quando citam o Neymar. Pode perceber isso, né? E não só aconteceu com o Neymar. Sempre eles caem no assunto Copa do Mundo, véi. Seleção Brasileira. Então, é como se a gente torcesse pro Neymar tá bem, né? O Neymar tá bem. O Neymar jogar bem. Fazer uma ótima temporada no Paris Saint-Germain, no PSG, né? Pra quê? Pra ele chegar bem na Copa do Mundo, né? Se ele vai vir, se ele fizer uma boa temporada, ficar bem no clube dele, com certeza já entra bem na Copa do Mundo, né? Não só o Neymar, como qualquer jogador. O jogador que tá bem na temporada que antecede a Copa do Mundo, ele já chega com aquele gás lá, né? E é legal isso. A gente percebe que o Fute Paródias torce muito pelo Neymar, mas sempre citam a Copa do Mundo. Então, visando a seleção brasileira, né? Não só o Neymar, mas que todos os brasileiros façam uma ótima temporada, né? Seja qual for o clube ou qual país que eles estão jogando, né? Pra chegarem todos com o psicológico no lugar, chegarem empolgados, animados pra disputar a Copa do Mundo de 2018. Eu acho muito legal quando o Fute Paródias sempre cita 2018 a Copa do Mundo, viu? Ah, já tô ansioso, já pintei o rosto, já enfeitei a rua, né? Então, esse clima de Copa do Mundo é muito gostoso, é muito legal. Eu sei que vem aqueles politicamente corretos, é... Só o Brasil mesmo que para por causa de futebol, né? Porque quando tem jogo da seleção, para tudo, as escolas saem mais cedo, mudam o horário de trabalho nas empresas, né? E tem uma galera que viu só no Brasil, negativo, mano. Diversos países do mundo param, sim, quando seus países estão jogando na Copa do Mundo. Mas não é só coisa do Brasil, não. Vamos parar de querer ser os politicamente corretos entendedores. Não, não, para, né, gente? Vamos curtir um pouco também, vamos nos divertir com o futebol, né? Vamos relaxar um pouco, vamos brincar, vamos sorrir, né? Também, beleza? Já falei demais, mano. Tá aí, paródia top pra caramba. De novo, repito, boa sorte pro Neymar no PSG, dele chegar fera na Copa do Mundo, valeu? Tamo junto, mano. Se inscreve no canal, compartilha, dá o like. Já falei demais. Um abraço, tamo junto. É nóis. Fui.